STF tem poder sem limites e lucra com decisões nos bastidores. Eduardo Bolsonaro denuncia. O cara que é poderoso tem muita influência. Ele pode fazer os outros enriquecerem, ele pode fazer um monte de coisa. Ou você acha que muito ministro da STF está ali para receber um salário de 40 mil reais. Que para eles é troco de pinga. Você dá uma decisão, se o seu cliente for para o escritório de advocacia correto, numa tacada os caras podem ganhar milhões. Puxa aí, quantas esposas de ministro da STF tem em escritório de advocacia? Com todas. Com todas. Quando o Daniel Silveira foi preso, né? E a Câmara, os deputados votaram sobre a manutenção da prisão dele, a Rádio Corredor deu conta de que muito ministro da STF estava ligando para presidente, líder de partido, para manter ele preso. Inclusive, muita gente votou pela manutenção da prisão do Daniel Silveira, acreditando que seria para ficar uma ou duas semanas apenas. Só para dar um susto. Quando o cara sente um pouquinho... Quando o cara sente esse gostinho do poder, ele vai dar um passo atrás por quê? É daí para frente sempre. Só vai parar isso quando tiver impeachment de um ministro da STF. E motivos já não faltam. A lei de responsabilidade, a Constituição, o artigo 89, está recheado de dispositivos que já foram violados pela STF, por alguns ministros da STF. Mas de longe. O 01 é o Alexandre de Moraes, por isso que existe ali toda uma concentração de energia no impeachment dele. 34 senadores já se disseram favoráveis. Pega esse número, 34. Em 2026, renovam-se dois terços do Senado. Partindo da presunção que sejam eleições limpas para o Senado e livres, transparentes, eu te garanto, na próxima legislatura, pelo andar da carruagem, haverá uma maioria de senadores críticos a determinadas posturas de alguns, não são de todos, de alguns ministros da STF. Sabe quando as eleições vão ser livres? Quando não tivermos mais o fundo eleitoral e partidário. Sabe quando isso vai acontecer? Quando as eleições forem livres. Então é um paradoxo, não tem como ser resolvido. Ou seja, nunca teremos eleições livres, a não ser que o Brasil resete. Teu pai errou nas indicações, persteve? Não, de maneira nenhuma. Tinha gente que queria o Moro. O pessoal pressionava ele querendo o Moro. O negócio é o seguinte, fé. A gente não consegue antever a conduta de cada um. Outra coisa, quando ele indicou o Cássio, o Cássio, o Cássio, o Cássio, o Cássio, o Cássio. O Cássio, para mim, é o melhor ministro da STF. Segura cada bomba ali, que às vezes as pessoas não têm nem noção. Eu estou te falando sério. Agora, realmente, quando você deixa o Lula... É que o bom nunca aparece, né? Você é presidente, ele bota um Flávio Dino. Um Davi. Poxa, ou um cara desse, igual o Alexandre de Moraes, fica sem freio? É complicado, né? Você vai colocar, porra, ali, dois de onze para colocar um freio nessa galera toda? É complicado. É complicado. Se eu discordo... Deixa eu devolver a pergunta para você. Quem você acha que poderia ser o ministro que colocaria freio nessa bagaça toda? Mas não precisa botar freio, precisa dar opinião, precisa opinar publicamente. Quando tu te cala, quem cala consente, na minha opinião. Não, concordo também. Quem cala consente, ou seja... Quem você acha que você poderia colocar ali que seria um cara que daria opinião da mesma maneira que você está pensando? Qualquer um. Eu, se eu estivesse lá, eu daria opinião. Se eu estivesse lá, eu daria opinião. Eu daria opinião. E muitos outros dariam opinião. Daria, cara. Eu daria. Não, eu também daria opinião. Mas o negócio é o seguinte, às vezes, não vai convergir com o que a sociedade quer. Ok, não quer dizer que isso vá refletir. Agora... 100% das opiniões seriam de acordo com o presidente Bolsonaro? Não. Agora... Tá vendo? Já seria, então, traidor. Quem cala... Não, todo mundo é traidor para o bolsonarismo. Não, não. Mas eu estou falando o seguinte, o pessoal fala de Cássio André Mendonça como se fossem... Eles teriam que seguir a cartilha do presidente Bolsonaro. Eu sou amigo de vários caras. Eu estou falando que é complicado você nomear um cara, poxa, e fazer um hall de perguntas sobre todos os julgamentos que ele pode ter e você concordar com o cara. É complicado, cara. Eu estou falando, uma indicação para o STF é complicada. Eu estou falando, muita gente queria o Moro. Quando o Moro saiu do governo, essas pessoas voltaram atrás e falaram, meu Deus do céu, ainda bem que você não botou o Moro lá. Eu estou te falando de um exemplo. Eu estou te falando o seguinte, se você é o presidente e você nomeia alguém para o Supremo Tribunal Federal, é difícil, cara. O cara, ele... Ele virou ministro do Supremo. Ele não tem necessariamente agora que atender ao presidente ou ter uma dívida de gratidão. É... O cara faz o que ele quiser. Tá, mas tem um ministro do STF que reiteradas vezes comete excessos. Ninguém fala nada. Nenhum outro ministro fala nada. Deveriam se expor mais. Eu concordo contigo. Ok. Não é só isso que eu queria saber. É... Mudando? Nem que fosse para ser igual ao Marco Aurélio Mello. Voto vencido. Mas pelo menos de acordo com a sua consciência. Exato. Ao que parece, rola muito política ali de bastidor. Né? E... Não sei como que essas coisas caminham. É difícil falar de fora. Eu sempre acho mais fácil quando tu está opinando de fora. Pessoas desse tipo, dentro da Suprema Corte... Cara, eu não posso... Dentro de campo, com a camisa política aqui, eu não posso chegar e... E dar pancada no André e no Cássio. Mas o julgamento cada um faz. A todo momento eu vejo. Você acha que os ministros do Supremo sofrem pressões de agentes externos? Agentes do... Da China, dos Estados Unidos, da Europa... Mano, a turma do PT anda com aquela rodinha ali da União Europeia. Eles nem com a bandeira do Brasil usam, mano. Usam a rodinha, o circulozinho da União Europeia, cara. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Eu acho que esses caras estão... São patrióticos, estão preocupados com a nossa nação. Não é nada. Ah, cara. Todo mundo que está no jogo aí dá um jeito de pressionar. Né? Uhum. Eu acredito que sim. Não é um negócio direto. Não vai chegar um chefe de Estado de outro local e vai chegar, Ah, você faz isso ou faz aquilo. Mas... Cada um tem... Cara, nós somos frutos das nossas experiências, né? Cada um chega ali com uma mentalidade. É que hoje em dia o negócio já ficou tão descarado de você se lixar para a Constituição que estão em níveis que a gente nunca viu antes, né? Pode perfeitamente um ministro da STF falar sim, no dia seguinte a turma ou o plenário falar não. É por isso que a gente está reformando ali no Congresso Nacional essa questão das decisões monocráticas. Poxa, chega um juiz e anula uma lei que foi feita por todo um Congresso Nacional e violando todo o sistema representativo, sabe? Isso aí é absurdo. Isso aí é inacreditável. Isso aí é absurdo. O negócio... O cara dá uma canetada lá e... Não existe isso. Isso não existe. Na minha opinião não existe. Isso é um absurdo. O americano não entende como é que o STF tem tanto poder. Porque lá eles falam, né? Não tem o poder da força e nem o poder da Bolsa. Eles não têm orçamento próprio. Aqui no Brasil não. O STF indica o orçamento dele e o Congresso fala amém. Sempre fala amém. Período de perseguição, deputado preso, etc. Por falar, por fazer vídeo, etc. E tal, tal, tal. O Congresso vai lá e aprova aumento lá de orçamento de não sei quantos bi lá para os caras. Enfim. É um jogo que segue. É isso. Eu fico impressionado com essa anestesia do meio político, por vezes. As pessoas preferem poder ou dinheiro, tu acha? Olha, pergunta difícil. Você está perguntando outras pessoas? Não, estou perguntando... Para mim? O que tu acha que as pessoas, em geral, preferem poder ou dinheiro? Essa pergunta é difícil, hein, Ferro. Estou pensando com a cabeça dos outros aqui. Mas eu acho que eu iria pelo poder. Porque o poder chama dinheiro. O cara que é poderoso tem muita influência. Ele pode fazer os outros enriquecerem. Ele pode fazer um monte de coisa. Ou você acha que muito ministro da STF está ali para receber um salário de 40 mil reais. Que para eles é troco de pinga. Você dá uma decisão. Se o seu cliente for para o escritório de advocacia correto, numa tacada, os caras podem ganhar milhões. Puxa aí, quantas esposas de ministro da STF tem escritório de advocacia? Você vai ver por aí. Quanto é que ganha? A gente estava comentando ali, nos bastidores, com os seus colegas. Eles estavam falando. Quanto é que ganha lá o presidente do Banco Central? Quanto é que vale uma canetada dele? Quanto é que ganha o presidente da República? Quanto é que vale uma canetada dele? Nisso tudo você vai vendo. O poder, ele acaba chamando o dinheiro. Se você não estiver com a cabeça em ordem, se você entrar na política imaginando em ficar rico, você vai ser seduzido. Porque oportunidade é o que não falta. Mas o legislativo, ele legisla, né? É isso? É, a contribuição típica do legislativo é legislar. E a típica... Para que serve a Câmara de Deputados se quem legisla agora no país é o STF? Isso não é para nada. Pode fechar a Câmara de Deputados. Está pagando o salário da gente à toa. Tu acha que um cabo e um soldado fecha a Câmara de Deputados? Olha ele querendo puxar aqui, ó. Que babado. Não, isso aí já foi página virada. Não, foi boa. Está querendo me puxar. Filho, você acha que a gente tem imunidade parlamentar hoje em dia? Tu fez uma piada, né? E aí a piada sempre é refletida de forma negativa. Eu estou fazendo uma piada também. Sim, sim, sim. Mas... Mas como é que tu vê o futuro do Brasil se quem deve legislar não legisla? E quem não deve legislar deve julgar, não julga, legisla. O 8 de janeiro, aquelas quase 2 mil pessoas que foram presas, elas não tinham furo privilegiado. O presidente Bolsonaro hoje, ele não é mais presidente, ele é uma pessoa comum. Por que os processos dele estão no STF? Então eles conseguem dar interpretações mirabolantes, ou às vezes nem isso, para avocar para si a competência e para tentar ser os editores do país. Isso aí é um exemplo clássico de pessoas que estão embebedadas pelo poder e eles estão agora com essa sina de tentar destruir um movimento espontâneo que foi liderado politicamente pelo presidente Jair Bolsonaro e estão tentando prender todo mundo para tentar intimidar e destruir esse movimento. O Gilmar Mendes tem uma declaração em Portugal, que ele gosta muito de Portugal, falando que o 8 de janeiro foi só uma baderna. Não só ele, o ministro da Defesa, o Múcio, foi muito lúcido nas declarações deles. O mais influente ministro do STF é o Gilmar Mendes. Sim, com certeza. Ele manda lá. Ele é o gerente do... Vou falar aqui, você... Mas é o gerente do... Seria o diretor-geral do STF. E ele falou que foi uma baderna. Ele falou que foi uma baderna. Se ele falou que foi uma baderna... Por que o nego está recebendo 17 anos de cadeia, né? Eu concordo. Eu acho que inclusive isso daí já é um pouquinho da mudança da mudança, né? Do pensamento, ou às vezes até mesmo da narrativa, para você ali na frente conseguir a anistia. Cara, se você tem o mínimo de resquício, de bondade, de piedade, de cristianismo no teu coração, cara, tu consegue pegar essa caneta aqui e botar aqui, 17 anos de cadeia, ou 14, igual lá... Acho que é Débora Rodrigues, o nome da menina, não tem nem 30 anos, tem dois filhos. Escreveu lá, perdeu o Mané na estátua, né? Da justiça, lá em frente do STF. 14 anos de cadeia, cara. Cara, isso é muita maldade, cara. O Bolsonaro passou, acho que estava em Jiparaná, se não me engano, lá em Rondônia. Fez um vídeo lá com seis guris lá, seis filhos lá, de uma presa dessa daí. Falei, cara... Aí você, como é que você fala para a sociedade? Que aí chega o André do Rap, sai, no dia seguinte cruza a fronteira com o Paraguai e está em liberdade. Aí você fala, isso é justiça? Quem é que vai seguir as leis desse país? Só quem não for amigo do STF. Só os trouxas. Porque é a sensação que fica. E aí eu volto na tua pergunta. Para que serve um deputado se eles estão legislando? E eu acho uma insanidade alguns ministros do STF imaginando que, pisando dentro do terreno político, eles vão ser respeitados. Cara, quando você entra na política, você está se expondo, na palavra de Alexandre de Moraes, se você não quer se expor a críticas, não entre na vida pública. Agora, os caras querem meter o bedelho em aborto, em orçamento, em prender gente que a gente sabe que não deveria nem estar presa, etc. E não sofrer crítica? O cara... Muito bem, palavra para o Eduardo Bolsonaro. Para a descrição, para dar o seu like e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.